6 horas 26 minutos, Goiás tem sido destaque na exportação de carne bovina. Só neste ano o estado já comercializou com 68 países, sendo que o principal é a China. De janeiro a outubro deste ano já foram exportadas mais de 226 mil toneladas, que renderam 967 milhões de dólares. Vamos ver na reportagem da Leandra Matos. O Oswaldo tem uma fazenda em Goiatuba, onde trabalha com agropecuária há 18 anos. Para ele, o ano de 2020 tem superado as expectativas, mesmo em plena pandemia. Foi um mercado que não sentiu tanto, por causa da oferta dos animais. O mercado interno conseguiu, com os auxílios que o governo deu, se manter firme a princípio e pão alto nas exportações, principalmente com a China, foi possível ter essa valorização agora. E a gente acredita que ela ainda deve continuar firme até o final de dezembro. Goiás tem hoje o segundo maior rebanho de bovinos do Brasil, ficando atrás apenas do Mato Grosso. Segundo o IBGE, são quase 23 milhões de cabeças de gado. Os municípios com maior quantidade de bovinos são Nova Crixás, Caiapônia e São Miguel do Araguaia. Esse bom resultado ajuda a manter a economia do estado aquecida. Mas, com o mercado interno aquecido, o preço dos insumos aumentou. Apesar dos preços dos insumos, né, ter aumentado os valores das rações, das dietas que a gente utiliza no confinamento, principalmente o milho, que é uma fonte de energia muito importante nas dietas, a gente tem conseguido ter bons resultados com a elevação dos preços.